Olá simios, simias e ao mais uma vez aí, nós abnertrovol, então culinária de maus, simias, simias, eu fiz tabela de horários aí para me organizar um pouco mais, que é o certo né, pelo que eu estava vendo aí é o certo fazer um, ser regrado os horários aí eu acabei fazendo, também nem os horários aí, acordo, vou tomar um negócio que eu vou fazer, uma água, gengibre, açafrão, limão, cravo, canela, vou colocar numa garrafinha de noite, fechar durante a madrugada toda e tomar isso em jejum, vou descer, vou fazer uma caminhada, vou andar, andar até, coloquei sete e meia a caminhada né, que é o tempo que eu me arrumo, saio de casa, desço a escadaria e eu vou para a praia, vou dar uma caminhada, dar uma andada, eu acredito que dá para mim até no posto 1 e voltar, começo do posto 1 e voltar acho que vai dar uns seis quilômetros mais ou menos né, e fazer a caminhada e volto, chaveiro, venho direto pro chaveiro, isso em jejum, fazer a caminhada em jejum 9 horas da manhã, vou comer dois ovos, uma fruta, provavelmente vai ser uma maçã, ou pera, ou dois kiwi, que são as mais baixa caloria aí, é, peixe e água, água, eu vou ver se eu bebo três litros de água por dia, né, mais a garrafinha de manhã cedo uma garrafinha de meio litro eu vou fazer, é, com esse chá, 9 horas da manhã, né, dois ovos com a fruta é, meio dia, almoço, é, vai ser frango, geralmente vai ser frango, é, poderia ser peixe, mas o, o extra não está vendendo mais, então eu vou optar para peixe, para frango mesmo, que é uma carne magra, abóbora com arroz, abobrinha com arroz, é, berinjela, é, de ló e emperar de frango, é, sei, esses, esses, esses legumes que eu vou, folha não dá para mim, não tem geladeira, então não dá para ter uma salada, no caso, né, mas, talvez, posso fazer um repolho, fogado, ou, mesmo, é, uma berinjela, ou, é, alguns legumes que eu tiver, é, é, eu tenho que achar no mercado, se tiver um preço mais ou menos, e, colocar na minha alimentação, faz muito tempo que eu não costumo, não costumo comer isso, é, legumes, é, um frango, um arroz, vou ver se separam uma quantidade de arroz, né, uma medida de arroz, é, para não ficar exagerar no sal, e ter uma quantidade adequada de arroz, é, preciso de trazer metade, porque eu vou comer metade no almoço, né, metade na janta, é, então, sempre tem que ser, tipo, duas porção, é, fruta, três da tarde, mais uma maçã, ou uma banana, até, porque, depois, é, eu vou fazer, eu vou gastar um pouco de energia mais tarde, então, aí sim, eu posso colocar a banana, que ela tem uma, um pouco mais de calorias, é, talvez uma laranja, laranja eu gosto também, talvez eu como duas, duas bananas e uma laranja, uma banana, uma banana não muito grande, não sei, eu vou procurar o que eu achar no mercado, hehehehe, a banana acabou, a laranja acabou, eu vou ver se eu compro, e, já aproveita a comprar ovo, que acabou, e, o frango, todo dia de noite eu vou no mercado, compro frango, para levar para fazer já, para mim trazer alimentos de casa, é, 18 horas de janta, que é a outra metade da comida que sobrou, , aí eu, rebento ela, como, 18 horas, 19 horas, fecho o chaveiro, fecho o chaveiro jaira, foi embora, é, eu vou pra casa, ou, vou de pé, mesmo, ou, que é quarenta, coisa de 40 minutos de caminhada mais as escadas ou eu subo todas as escadas mesmo subo para o outro lado, dou uma caminhada e escadaria, é o mesmo jeito de ter caminhada e escadaria chega mais ou menos demora uma hora para chegar em casa mesmo então aí eu coloquei 20 horas coloquei fazer o almoço que é preparar as coisas, fazer comida, cuidar da panela, ajeitar a casa, limpar as coisas se tiver queimpar, levar a louça, pegar água no bard e fazer as coisas e deixar pronto já. 22 horas a panela demora um caramba mesmo e para cozinhar, cozinha um fogãozinho que vocês conhecem aí demora um pouco para cozinhar, aí eu coloquei 22 horas, duas horas depois né, eu coloquei fazer exercício mesmo físico, braço, perna e abdominal e ver o que eu assisti nos vídeos aí, a Vanessa mandou uns vídeos para mim aí fazer alguns exercícios em casa, para mim ter uma noção de alguns exercícios a mais que eu não tenho muita noção e vou ver se eu vou estudando para aprender mais exercícios e fazer né, vamos ver como vai ser o começo aí dessa nova empreitada café, vou ver se eu compro mais pra frente, por enquanto eu vou tomar uma dose de café aí, que ajuda a aumentar o sistema do corpo aí desperta um pouco de caloria também, energia, um pouco mais de energia, principalmente na hora de gravar é bom para tirar um pouco do... da hora né e vamos ver como vai ser esses 90 dias, esse começo aí né, vamos ver quantos quilos que a gente vai conseguir perder e depois quem sabe aí a gente conseguir um dinheiro, deixar um dinheiro para pagar uma academia realmente né vou tentar, vou tentar a semana que vem ir no nutricionista, para ver como está minha saúde, ver se eu consigo remédio anti-solítico né remédio com ansiedade, que eu tenho bastante ansiedade, sou bem elétrico é... e esforçar um pouco a ficar sem o cigarro, esforçar o... com o remédio acredito que vai ficar mais fácil aí... ficar várias horas sem comer e ficar sem fumar o cigarro é... sou ansioso e tenho compulsão alimentar e acabo comendo mesmo já tendo comido já e vamos ver como vai ser esses 90 dias, hoje praticamente né, foi o primeiro dia, já fiz a pesagem deu cento e... acho que cento e dezenove, cento e vinte quilos cento e dezenove, nove, acho que isso é... vamos ver como vai ser, vamos se esforçar bastante para... perder pelo menos uns vinte quilos aí... nesses três meses vamos tentar marcar essa meta aí eu nunca tive meta na minha vida, então vamos tentar é... agradecer quem está torcendo por mim, quem está me ajudando aí... é... dando dicas, obrigado é... de coração mesmo é... obrigado aí a Vanessa por estar do meu lado, me apoiando é... obrigado aos Youtube aí que eu estou seguindo aí que está aprendendo bastante dicas e... é... só agradecer só ao Yau e pedir força aí para conseguir é... meus objetivos é... obrigado a galera que me ajuda, compartilhando também os vídeos galera que deixa o like, muito obrigado anima a gente a... continuar a... fazer vídeo e nos esforçar aí para... para... ir atrás dos nossos objetivos e... só tenho a agradecer a todo mundo e... vamos que vamos tentar enviar o vídeo nos dados todos está sem internet pegou fogo no fio pegou fogo no fio da... da... do lugar, velho hehehehe ontem, velho, o passarinho o outro está pegando fogo no fio, velho queimou a wi-fi, velho não tem mais wi-fi da banca não dá para usar, velho e vai nos dados dez minutos, vixe, vai dar umas duas gigas, velho e é isso, simios, simios é... galera que puder me ajudar também é... no pix aí, financeiramente eu agradeço de coração que está osso por um caramba porra tá foda, velho tá foda sábado foi 34 ontem foi... não, é... deixa eu ver deu 10 reais sábado sexta-feira deu 34 sábado deu 10 conto é... ontem deu 8 reais eu acabei pegando 12 a mais para me comprar comida e hoje, pelo jeito também não vai dar nada, velho tem 50 reais dá 10 conto mais de outro dia ganhando 10 real se alguém puder me ajudar aí qualquer valor 1 real, 50 centavos ajuda bastante e vamos que vamos simios, simios, simios simios, simios, simios obrigado a todo mundo, valeu ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba